Oi gente, aqui é a Ana, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você já de casa puxa uma cadeira, senta aí porque hoje a gente vai concluir maio e montar minha TBR de junho. Eu sinto que maio, assim, durou 47 anos, eu sinto que muita coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo nada aconteceu e foi um mês, assim, que eu tive muito sentimento novo, se a gente for parar pra aprofundar já. Porque eu tô me sentindo muito em paz, eu acho que depois desse tempo de terapia e de tanta reflexão comigo mesma, nos momentos que eu tô mais sozinha, eu tenho ficado com um sentimento muito de conforto, muito de paz comigo mesma. Mas nem sempre contente, tá? Porque sempre acontece de eu querer mudar alguma coisa sobre mim, ou eu ficar insegura sobre alguma coisa, ou querer, sei lá, ser outra pessoa, não sei. Mas teve um sentimento que foi um pouco mais constante do que os outros, que foi esse sentimento de conforto. Eu tô bem onde eu tô, eu tô me sentindo em casa, eu tô me sentindo bem comigo, tô me sentindo bem com a minha companhia. E é algo que, ao passo em que antes eu procurava isso em outra pessoa, ou procurava estabelecer esse padrão de conforto em outra pessoa, por alguma razão eu tenho encontrado isso em mim mesma. E não é como se eu estivesse fazendo muito esforço pra isso também, o que é irônico. O que eu tô fazendo é literalmente passar tempo comigo mesma, na minha própria cabeça, e tentar... É o que eu tenho tentado fazer, tornar minha cabeça um lugar minimamente habitável. Eu acho que o único lugar em que a gente realmente vai passar mais tempo durante a nossa vida inteira vai ser na nossa cabeça. Então, que a gente se esforce pra se tornar uma casa confortável, uma casa habitável, uma casa tranquila. Eu escrevi muito esse mês, eu refleti muito esse mês. Eu ainda tenho muita coisa pra melhorar, eu ainda preciso me desafiar a sair de casa, a prospectar, a conhecer pessoas novas, fazer novas conexões. Então, eu tô confortável, mas não é só porque eu tô confortável que eu preciso necessariamente ficar parada, sabe? Rolês de consulta, de sessão de terapia, tá? Mas, enfim, de forma geral, foi um mês muito gostoso. Foi um mês que, de fato, eu comecei com essa plenitude e eu tô contente. E é um sentimento muito novo, porque quando eu comecei a sentir isso, eu fiquei pensando, nossa, mas será que tem alguma coisa errada? Será que eu devia estar sentindo isso? Será que é errado eu estar sentindo isso? E aparentemente não. Inclusive, um PS. Eu fui atrás de um pneumologista pra tratar minha asma, tá? Todo mundo que fez quase um abaixo assinado no último vídeo de concluindo o mês, acho que foi concluindo o mês, ou algum vlog que eu fiz que o pessoal ficou falando, vai atrás de médico. Eu fui, já tô tratando, então tá tudo bem com a minha saúde, meu pulmãozinho também. Vamos já começar, então, depois dessa mini introdução sobre como eu estou de saúde mental. Vamos falar um pouco, então, sobre os filmes e séries que eu consumi em maio, porque esse mês teve coisa, tá? A gente tem que começar com a temporada nova de Bridgerton. A gente tem que levar em consideração que eu não li Bridgerton, tá? Eu não li, eu fiquei sabendo, pelo pessoal que me acompanha e pelo clube também, que o Colin é insuportável no livro dele. Nos outros livros da família, ele é incrível, mas no dele ele tá um escroto. Então, na série eu não vi muito isso, quer dizer, eu vi que ele mudou em comparação com as outras temporadas, mas não foi do meu desagrado, eu acho, se a gente for parar pra concluir alguma coisa a partir disso. Então, de minha parte, eu curti muito a temporada nova, eu fiquei um pouco assim com os figurinos e com as unhas de acrigel das personagens. Os figurinos eu tô até meio que cagando andando, porque eu fui treinada em Rain, né? Quem tá aqui desde 2015 vai lembrar dessa série, que eles usavam roupa, assim, de aniversário de 15 anos, tá ligado? Então, eu não vou julgar as escolhas de figurino, tá? Porque, como eu falei, eu não tenho cacife pra isso. Mas as unhas de acrigel deixaram a desejar, tá? E sim, eu tô muito curiosa pra segunda parte da temporada, porque até então, até o penúltimo episódio dessa primeira parte, eu tava assim, vai lá, querido das plantas, querido dos animais, tudo mais. Depois do último episódio, eu sou 100% Tim Colin. Nossa Senhora, eu passo mal! Em seguida, eu preciso mencionar aqui Maxton Hall, tá? É uma série alemã, se não me engano, que tá disponível no Prime Video e que eu fiquei simplesmente obcecada, tá? Eu não tava dando nada, porque eu pensei, ai, sériezinha adolescente, eu tô velha, eu não vou ficar obcecada por isso. Eu estava grandissimamente errada, tá? Eu comecei a série odiando o James, mas eu cheguei na metade... A partir do momento que ele desenha ela, eu falei, eis-me aqui, estou entregue, é isso. É o suficiente pra mim, vou obcecar. E desde então, eu não consigo mais ouvir a música do The Weeknd, Moth to a Flame, algo assim. Da mesma forma como eu ouvia antes, agora eu só consigo lembrar da cena da série que tem essa música de fundo aí. E foi maravilhoso. Eu imaginei que ia dar tudo errado no final, não sabia que ia ser no nível que deu, mas eu sabia que ia dar errado alguma coisa. Mas eu fiquei assim, obcecada, eu fiquei apaixonada por essa história e eu não vejo a hora da segunda temporada. Pra quem não sabe, já tem até livro disso, vai ser trazido pra cá, já teve alguma editora que confirmou, não sei, não lembro dizer qual que foi que confirmou, mas vem. Eu particularmente não vou ler não, porque eu sinto que ele tem muito vibes... Eu posso estar errada, tá? Mas eu sinto que tem vibes Magnolia Parks ou Gossip Girl, um negócio meio assim. E eu não é... Como eu falei, eu posso estar errada. Isso é tudo previsão da minha cabeça, tá? Eu não tenho nenhum embasamento científico teórico pra confirmar qualquer tipo de coisa. Mas não vou ler não, não tô com saco não. Vai ser o tipo de coisa que eu só vou assistir e vou ficar contente com isso e é isso. E por último, mais ou menos importante, o filme que deu o que falar também do Prime Video que saiu esse mês, que foi The Idea of You, da... Ariana Grande, ótimo, da Anne Hathaway com o Nicolas não sei o quê, que é o sobrenome dele. Que é aquele filme da mamãe que se apaixona pelo boy band lá, pelo Harry Styles, basicamente. Eu amei esse filme, tá? Eu amei, eu lati, eu achei super divertido, eu tenho vontade de assistir de novo, eu me senti muito honrada de ter franjinha igual a Anne Hathaway. Obviamente que não é igual a dela, mas... Manas de franja, tá? Mas enfim, eu adorei o filme, achei super divertido, uma coisinha bem rapidinha pra passar a tarde. Tem reação, tem um... meio que um vlog assistindo ele lá no meu Instagram ou no TikTok. Ah, e nas duas redes sociais tá por lá, tá? Que eu basicamente assisti e reagi ao vivo com vocês. Então, foi muito gostoso, eu quero reassistir, virou um filme... Sessão da tarde gostosinho, sabe? Agora pra músicas, eu trouxe algumas aqui que não vai ser só Taylor Swift, tá? Eu trouxe cinco músicas aqui que são super relevantes e que, sinceramente, uma delas eu acabei de acrescentar porque eu comecei a ouvir ela hoje e eu passei o dia inteiro ouvindo ela. E ela merece, mesmo nos 45 do segundo tempo, merece o espaço aqui nesse vídeo. Primeira música, Be Someone, do Benson Boone. Ele lançou um álbum esses dias, eu não ouvi tudo ainda, mas essa música é gostosinha, sabe? Ela reflete muito do que eu quero, ela alimenta a delusional que habita em mim, entendeu? E ela é fofinha, ela é divertida, ela é dançante e ela merecia o destaque aqui. Segunda música, I Had Some Hell, do Post Malone com um querido de country ali que eu nem sei o nome. Mas, gente, que música deliciosa! Eu ouvi ela enquanto eu tava em Curitiba, porque eu fui pro Paraná agora em maio, pra visitar a Cleita e também pra uma formatura de uma amiga minha de faculdade. Foi muito gostoso, foi assim, um bate e volta, assim, completamente insalubre que eu fiz, tá? Eu fui numa sexta-feira e voltei na segunda de manhã. Então, assim, foi caótico, mas foi muito gostoso. Eu tava, eu pude rever a minha amiga da faculdade, pude rever a Cleita, foi maravilhoso, foi gostoso. A gente andou pro Curitiba e foi uma experiência muito gostosa. E foi bem no dia que tinha lançado, ou no dia seguinte que tinha lançado, I Had Some Hell, do Post Malone. Cleitinha adora Post Malone, então quase que a gente dança no meio da rua ouvindo o querido. E, particularmente, eu estou ansiosíssima pra essa era country do Post Malone, tá? Porque eu gosto. Terceira música, Love Me Like You Used To, do Lord Huron, tá? Esses dias eu peguei pra ouvir esse álbum inteiro da banda e eu amei, eu amei. Porque, eu não sei, ele tem uma coisa meio setentista, meio sesentista, se bobear, até mais antiga. Uma aura meio passado, meio sépia. E eu vivo por isso. Eu amo esse estilo de música que você se sente em outra época da vida, sabe? E eu acho que esse álbum inteiro tá bem nessa vibe. Mas essa, Love Me Like You Used To, é um murro na cara e é deliciosa. E eu também passei dias com ela no repeat. Eu acordava ouvindo e deitava ouvindo. Quarta música que eu trouxe aqui é The Prophecy, da Taylor Swift. Que do álbum mais recente aí dela, além de Guilty As Seen, essa foi a que eu mais ouvi, aparentemente. E junto com Be Someone, do Benson, ela alimenta a Delulu que existe em mim, entendeu? Change The Prophecy. Don't want money, just someone who wants my company. É isso. E por último, mas não mais importante, a que eu adicionei agora, nos 45 segundos do tempo, é Birds of Feather, da Billie Eilish. Eu ainda não ouvi o álbum inteiro dela, porque eu fiquei meio assim com as últimas declarações que ela deu na internet. E a coisa da rivalidade feminina, eu fico meio assim, ai, sabe? Gata, pra quê? E, enfim, eu ouvi essa e eu ouvi alguma outra que eu já esqueci também, que é muito tristinha, que ela grita, The Greatest. Nossa, muito boa também. Mas Birds of Feather, eu passei o dia inteiro hoje ouvindo, porque ela tem vibes. Ela tem uma vibe gostosa, ela tem uma vibe divertida e eu amei, tá? Muito bem, encerrada a parte de músicas. Agora a gente vai falar sobre as minhas leituras do mês de maio, porque teve uma boa penca de livro, tá? Vamos começar com Iron Flame, a sequência de Quarta Asa, da Rebeca Yarros. Assim, eu tenho sentimentos conflitantes com esse livro, porque, assim, eu amei o primeiro, eu dei 5 estrelas, favoritei o primeiro e o segundo, no caso esse, eu dei 3 estrelas e meia. Pra quem quer ver mais, eu tenho um vlog sobre ele no canal, tá? Mas, basicamente, a gente tem aqui a história continuando da onde parou, desde o primeiro livro. A Violet, eu acho que o maior, o maior, o maior downgrade, é downgrade que fala? A maior decaída de personagem foi a Violet. Porque no primeiro livro a gente vê ela destemida, sagaz, indo atrás e, tipo, colocando a cara tapa, sabe? Nesse segundo... Ai, Zayden, você ainda me conta. Aí, quando ele conta, Ai, mas eu não quero saber, eu não sei o que perguntar. Gata! Gata! Eu me estressei muito com ela. Eu me estressei muito com ela nesse livro. Eu passei raiva com ela nesse livro. Pra mim, os suspiros, as cenas boas eram as poucas que tiveram de ação. Os momentos com o Zayden, depois de... Dessa chatice dela passar um pouco, que não passou 100%, tá? Continua chato. E também com os dragões. Eu achei ela muito chata, muito chata. Eu terminei esse livro, assim, nos trancos e barrancos. O final, a gente tem que ponderar o final, tá? Porque foi um final, assim, que eu não tava esperando que isso fosse acontecer. E eu não sei o que ela vai fazer pra consertar isso, tá? Eu não sei o que ela vai enfiar aqui pra resolver. Eu não sei. Eu não sei. E eu lavo as minhas mãos, tá? Eu já reservei o terceiro livro, porque eu fiquei curiosa. Mas, ainda assim, pra mim, ele foi fraquíssimo, esse segundo livro aqui. Então, quando vier pra cá, vão sem expectativas, porque aí vocês vão se surpreender e vão ter uma nota, vão dar uma nota melhor do que o que eu dei. O segundo livro que eu li em maio foi Funny Feelings, da Tara Dewitt. Esse livro conta a história da Farley, que é uma comediante que tá começando a crescer aí no ramo. Ela tem um manager, que era um antigo comediante também. É a melhor amiga dela. Ela apareceu na vida dele já faz uns 3, 4 anos. Ele tem uma filha, ela é super amiga da filha. E aí, basicamente, Melodia, ela é convidada por essas outras duas comediantes a abrir a turnê que elas vão fazer pelo país. Ela super topa. E pra gerar um buzz, pra gerar uma fofoquinha, pra gerar um tweetzinho na internet, elas propõem pra Farley que ela entre em um relacionamento falso com o manager dela, que é o Meyer, e fingir esse relacionamento aí pra gerar sofoquinhas na internet, pra ajudar a raipar toda a turnê. Ela topa, o Meyer também. Então, aqui a gente tem um Amigos para Amantes gostosinho, tá? Aqui a gente tem muito sobre os desafios que tem na profissão de comediante, principalmente você sendo uma mulher. A gente tem muita questão sobre a personagem principal de encontrar o valor no que o outro vai achar dela, e na caminhada dela por isso. E também muito por ser julgada, por ser barulhenta, por ser engraçada demais, por ser, sabe, expansiva. E esse livro me fez refletir sobre bastante coisa, me fez colocar bastante coisa em perspectiva sobre mim mesma. E o romance é delicinha. O Hot é maravilhoso. Esse livro tem que vir pra cá. Ele é rapidinho de ler, eu li ele, sei lá, não sei lá, em dois dias, não sei. Eu li ele no comecinho do mês, e foi muito divertido. O desenvolvimento do casal também é muito gostoso. É uma coisa bem gradual, sabe? Não é aquele Amigos... Ai, meu Deus, eu amo ele! Amantes, sabe? É uma coisa que sempre tá ali, e que só vai crescendo conforme o livro avança. Eles vão testando o terreno, sabe? E é muito gostoso de ler isso aqui. É muito gostoso. Eu me identifiquei em alguns momentos com a Farley, meu sonho encontrar um Meyer desse pra mim. Ai, passo mal. Eu dei cinco estrelas e eu favoritei esse livro. Pra mim, ele segue na mesma linha de Ali Hazelwood e Emily Henry. Assim, mesma linha. Não quer dizer que é igual, não quer dizer que é o mesmo nível de qualidade, mas assim, segue na mesma linha. Uma mistura ali das duas. Muito bom, muito, muito, muito bom. Quero já ler os outros livros da autora. Em seguida, eu li o livro, eu gosto mesmo, é da Contradição da Noite, da Fernanda de Castro Lima. Esse livro aqui, eu não tava esperando muita coisa dele não, tá? Porque, olha o tamanhinho disso aqui. Aqui a gente acompanha quatro amigos que tão fazendo faculdade, dividem essa casa. Ela é apaixonada pelo carinha. E o carinha começa a namorar com a melhor amiga dela. E tudo muda uma noite quando eles tão comemorando o aniversário dessa amiga. E eles são sequestrados, barra assaltados. Na verdade, invadem a casa deles e fazem eles de refém. E aí, tudo entra em parafuso, a personagem principal coloca muita coisa em perspectiva. E a gente volta pra algumas cenas no passado, em momentos mais chaves da história. Principalmente entre ela e o boyzinho. E, de forma geral, eu me diverti bastante. Foi um livro que eu não esperava tanta profundidade num trocinho desse tamanho, sabe? E foi muito bem-vindo, porque eu não tava esperando. Na minha cabeça, esse livro ia ser um livro de faculdade, em que ela ia falar Ai, apaixonada em você. Ai, eu também sou apaixonada em você. Vamos ficar juntos. Não é isso, sabe? Foi uma coisa que conseguiu aprofundar muito bem dentro dessas pouquíssimas páginas. E eu fiquei bem surpresa e bem contente com o que eu li. Eu dei quatro estrelas pra esse livro aqui. E também tô curiosa pra conhecer os outros trabalhos da Fernanda. Aí, quando eu fui pra Curitiba, eu fui de ônibus. E aí, eu fui lendo um livro. Eu terminei um e-book na ida. Foi, assim, um troço que eu engoli e foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi um dos melhores livros que eu li esse mês. Que foi Um Feitiço para o Amor. Um Feitiço de Amor. Um Feitiço de Amor. Da Kate Robb. Que é um livro que segue muito na vibe de A Maldição do Ex. E daquele filme também, da Magia e Sedução. É bem essa vibe, só que diferente. Coloca um pouquinho de, de repente, 30. Você tem isso. É perfeito. Então, aqui a gente acompanha essa protagonista, que eu já esqueci o nome. Que, basicamente, acabou de passar por um término. E ela tá sofrendo. E ela não quer mais sofrer. E ela aí, um belo dia, se junta com a tia e com a irmã. E elas meio que fazem um ritualzinho, um feitiço. Pra que ela não se lembre mais. Pra que ela esqueça que ela, algum dia, se relacionou com aquele bostinha. O problema é que, quando ela acorda, ela não só tá de ressaca. Mas ela também tá em outra realidade. Ela tá numa realidade paralela. Em que ela nunca conheceu esse ex dela. O problema é, ela entrando nessa realidade alternativa, ela também descobre que ela não conhece o melhor amigo dela. Porque na mesma noite que ela conheceu o, até então, namoradinho escroto dela, ela também conheceu o ex dela. Então, nessa realidade que ela tá, ela vai ter que reconquistar esse melhor amigo dela. E perceber se ela sente ou não alguma coisa a mais por ele. E é maravilhoso. Porque, basicamente, a gente tem essa tentativa dela, sabe? Porque nessa outra realidade que ela acorda, ela tem o próprio negócio. Ela não tá no emprego chato. Ela tá passando por uma fase muito diferente do que ela estaria se ela tivesse conhecido esse ex escroto dela. Então, é muito interessante ver como uma coisa meio que é reação em cadeia. E aí, outras pessoas também são afetadas pelas escolhas que a gente toma. Então, é muito bonito. Foi um livro, assim, que me surpreendeu pra caramba. Eu não tava, não tava dando nada pra ele. Eu só comprei porque ele tava em promoção, o e-book. Então, tipo, eu li ele em sete horas e eu me surpreendi demais. Foi uma história que me deixou, me fez pensar sobre a minha vida, sabe? Será que se eu não tivesse conhecido x namorado, como estaria a minha vida agora? Ou se eu não tivesse me mudado? Ou se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, sabe? Me fez questionar onde é que eu estaria, sabe? E como que as vidas das pessoas ao meu redor também estariam. Porque, como eu falei, as decisões que a personagem principal toma durante o livro, querendo ou não, afetam quem também tá ao redor dela. Então, ela fica nesse impasse de que, meu Deus, será que eu volto pra minha realidade? E aí, a realidade que ela tá, começa a dar tudo errado porque ela mexeu no espaço-tempo. E, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. E é muito divertido. E é fofo. E tem hot, tá? Pra quem não gosta, tem hot nesse livro. E, de forma geral, foi uma leitura muito surpreendente porque eu realmente não tava dando nada pra ele. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro e, enfim, foi uma leitura muito gostosa e eu recomendo muito pra vocês aí. Agora eu quero comprar ele físico, na verdade, pra eu também poder marcar tudo. O próximo que eu li foi... Foi uma leitura muito agridoce. Porque, ao passo em que eu gostei, eu também senti que... Sabe? I think I've seen this film before. Então, eu fiquei exatamente assim com esse livro e não foi uma coisa muito positiva porque tava tão gritante uma hora que eu fiquei... Gente, essa mulher, de fato, escreveu alguma coisa? Ou se ela deu Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Eu sei que parece que eu odiei o livro falando dessa forma, mas eu juro que eu gostei, tá? Tô falando de Powerless, da Lauren Roberts. Eu tô ficando rouca, então vocês vão ter que lidar com essa minha rouquidão, entendeu? Basicamente, aqui a gente tem uma colcha de retalhos de Jogos Vorazes, Rainha Vermelha, Trono de Vidro e etc. E, particularmente, foram essas as questões que me incomodaram. Eu quero ver se vocês conseguem identificar a semelhança só pela sinopse que eu vou dar pra vocês. A gente acompanha a Paging, que é uma moradora da parte mais afastada e mais pobre ali daquele reino. Ela não tem poder nenhum porque, basicamente, por muitos anos, acho que uns 30, 40 anos atrás, 60, não lembro agora. Teve uma pandemia e aí algumas pessoas ganharam poderes especiais e outras pessoas não ficaram com poder nenhum. Ela é uma das que ficaram sem poder. E o reino, basicamente, começou a pregar na cabeça das pessoas com poder que essas pessoas sem poderes estariam... Começariam a drenar o poder das pessoas que têm poder. E a consequência disso foi, vamos banir as pessoas que não têm poder do nosso reino. Ela vive escondida, então, ela finge ser uma vidente pra dizer que tem algum poder e, consequentemente, ficar no reino. E aí, ela, basicamente, é convocada pra essa competição, bem nível Jogos Vorazes, em que ela vai competir com outros jogadores ali poderosos pra ter uma vida de luxos em seguida, basicamente. Em contrapartida, a gente tem o Kai, que é um dos herdeiros desse reino. Ele é o filho mais novo e ele foi treinado desde pequeno pra ser, basicamente, o carcereiro ali do reino todo. Aí, ele também vai entrar nessa competição e aí ele vai conhecer a Paging, basicamente. Só que aí, o que a gente tem de semelhante a Jogos Vorazes aqui? Não somente essa competiçãozinha. A gente tem, olha só, ela é boa com arco e flecha. Olha só, quando alguém é ferido, as pessoas erguem os dedinhos. Só que, acho que, nesse caso, são dois ou três. Três é Jogos Vorazes. Eu acho que eles fazem assim ou assim, alguma coisa assim. Fazem também. A gente tem várias cenas das provas ali que são muito parecidas com Jogos Vorazes. Trono de Vidro, a personagem principal, tem o cabelo prateado, igual a Selina Sardothian. Rainha Vermelha, toda essa questão do poder. E, particularmente, é algo que me incomoda porque eu não vi nada de original na história. Eu não vi nada, nenhuma experiência nova que a autora trouxe. Parece que ela só colecionou cenas de livros que ela gostou bastante e colocou ali, sabe? Sem contar que tem algumas cenas românticas, especificamente, que só estão jogadas ali, entendeu? Tipo, eles estão dançando no meio do mato, no meio da competição. Sabe? Tipo, não faz sentido. Sem contar que também tem uma competiçãozinha meio chata entre os dois irmãos, os herdeiros do rei, pela Paging. Os dois começam a gostar dela. Então, tipo, não tem nada de inovador aqui. Porque, apesar de o livro ter um ritmo gostoso, apesar de ser divertido, de ser engraçado acompanhar os personagens se bicando, e até o próprio andar da carruagem, eu não fiquei com uma sensação de, tipo, euforia, de nossa, meu Deus, que livro incrível, sabe? Eu dei... Quantas estrelas que eu dei pra isso aqui? Eu dei quatro estrelas pra esse livro. Eu fiquei curiosa pra ler a sequência, mas eu tava esperando bem mais quando eu cheguei nele. Então, se você tá procurando algo original, você não vai encontrar aqui. É só o que eu queria dizer. Em seguida, eu li o mais recente lançamento de Babãe. Emily Henry, eu li, nem te conto, que basicamente conta a história da Daphne e do Miles. Eles são ali o casalzinho principal da história. Porém, contudo, todavia, a Emily Henry tem um poder especial, que ela pega essas histórias que a gente já conhece e faz a gente enxergar ela sob outro ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Sabe aqueles filmes? O melhor amigo da noiva, o casamento do meu melhor amigo e etc. Então, sempre gira em torno de uma pessoa se casando e no meio essa pessoa descobrindo que é apaixonada pelo melhor amigo dela. É basicamente isso, só que aqui ela faz a gente olhar na perspectiva de quem é deixado. Então, a Daphne tava noiva desse cara, esse cara tinha uma melhor amiga, que namorava com o Miles. O noivo da Daphne e a namoradinha do Miles descobriram que são apaixonados, terminaram os respectivos relacionamentos e foram namorar. Enquanto isso, o Miles e a Daphne foram deixados pra trás. E aí que a gente tem? Nem te conto. Muito bom! Aqui a gente acompanha muito do que a Emily Henry já faz. Eu não tenho muito o que trazer de argumento pra cá. Eu acho que depois de tantos anos falando sobre ela, vocês já devem saber que eu amo os livros dela e com esse não foi diferente. Eu dei cinco estrelas, eu favoritei. Aqui a gente tem essa personagem principal que tem algumas questões com o pai dela, que nunca foi muito presente. Ela vivia mudando de cidade quando era pequena com a mãe dela, que sempre era transferida. Ela não tem uma conexão muito grande com a cidade em que ela tá morando, porque ela só morava nessa cidade por causa do ex-noivo dela. Então, ela só tava vivendo a partir da vida dele e não tinha uma vida própria, vamos dizer assim. Ela não tinha muitas amigas e depois desse término, ela vai morar junto com o Miles. Eles vão dividir o apartamento porque ela não tem pra onde ir. E basicamente, eles começam essa amizade e aí a partir de determinado ponto do livro, você se questiona, tipo... Até eles se questionam. A gente tá sendo tapa-buraco um do outro ou realmente existe alguma coisa aqui? Então, o livro inteiro, ele vai ter um slow burn muito maior em comparação do que os outros livros dela com essa justificativa de Pera, vamos desenvolver primeiro a amizade pra daí vir o sentimento e aí sim eles não serem, de fato, tapa-buraco um do outro, sabe? No meio disso tudo, eles fingem que estão num relacionamento falso quando os ex dos dois anunciam que vão casar. Então, eles falam, não, eu vou no casamento sim, eu vou com o Miles. É maravilhoso! Assim, esse livro é... segue no mesmo padrão, tá? Segue no mesmo padrão de qualidade, de entrega, de surto, tá? Eu tenho vlog nos stories dele, salvos no destaque do meu perfil do Instagram, pra quem quiser assistir lá ao vivo. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência que só ressalta o quanto eu amo a escrita e a forma de contar histórias da Emily Henry. Ela continua sendo e se consagrando como a minha autora favorita de romance contemporâneo de longe. Em seguida, eu li o livro que foi o pessoal do Catarse que escolheu pra mim, pra eu ler no mês de maio. E eu tava com muito medo desse livro, porque eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu só via gente falando sobre ele, mas nunca sabia o que estavam falando, porque nunca deram muito detalhe. E eu tava com medo de não gostar de um pouco contra, porque ele não é muito o meu estilo de livro. Eu gosto de romance contemporâneo, fantasias e tal, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Gente, o que foi esse livro? Esse tamanhinho de livro? Eu não vou contar sobre o que é esse livro, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu acho que se for pra você ler Tudo é Rio, vai sem saber nada, entendeu? Pra fins contextuais, eu dei cinco estrelas pra Tudo é Rio, tá? É um livro minúsculo, mas ele é muito pesado. Esse é um livro super pesado, tá? Então, eu já deixo claro que se você é menor de idade, ou se você tem algum tipo de sensibilidade a alguns conteúdos desse livro, por favor, dá uma pesquisada antes, vai atrás de ler. A gente fala sobre abandono, a gente fala sobre violência, então, muito cuidado pra quem for ler, tá bom? Mas esse livro foi minúsculo, mas ele me deu um soco atrás do outro. O estilo de escrita da Carla Madeira é sensacional, ela te envolve na história, e eu acho que até tudo nesse livro casa, sabe? Até a forma como ele é guiado, até como você, leitor, é guiado até a conclusão final da história, sabe? Ela vai te levando como se fossem vários corregosinhos que deságuam no mesmo rio, sabe? Ela apresenta a história inicial ali do presente. Ah, isso aqui está acontecendo. E nos outros capítulos, ela passa a desenvolver o que desencadeou essas coisas pra estarem acontecendo. Ela desenvolve a história dos personagens secundários, até. E é muito brilhante a forma como ela fez isso. Eu dei uma choradinha em duas partes desse livro, eu não vou negar, não sou de ferro. E foi emocionante, foi lindo. Eu já vi gente criticando o final desse livro. Eu gostei. Eu acho que ele é um respiro ali no meio de tanta desgraça que acontece o livro todo. E eu gostei bastante, não era nada do que eu esperava. Na verdade, eu nem sei o que eu estava esperando. Vai sair vlog lendo ele aqui no canal. Então, vem muito aí. E por último, mais ou menos importante, essa aqui é uma leitura que está em andamento. Eu não cheguei nem na página 100, mas eu já sinto que eu vou favoritar. Então, eu só vou mencionar. Em junho, eu falo se eu gostei ou não, tá bom? Que é One for My Enemy, da Olive Blake. Para contextualizar, eu nunca li nada dessa autora antes. Está sendo minha porta de entrada. E eu já estou muito chocada. Eu estou gostando muito da história, que a gente tem um reconto de Romeo e Julieta, só que nos anos atuais, lá em Nova York. E a gente tem essas duas famílias de bruxas. E eles são meio que rivais. E aí, os caçulas não se conhecem. E aí, um belo dia, eles se esbarram. E aí, a coisa começa a acontecer. Vou dar mais detalhes quando eu, de fato, terminar ele. Porque eu acho que eu estou muito no comecinho para ter qualquer tipo de opinião. Mas, até então, está muito interessante. Muito bem, leituras do mês concluídas. Vamos para a minha tibiar de junho. Começando pela votação do clube. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, não teve ainda uma decisão 100%. O pessoal está votando ainda. Tem dois que estão meio que empatando e desempatando o tempo todo. Então, eu só vou mencionar eles aqui. E vocês só vão ficar sabendo no próximo concluindo mês. Que é ou pessoas normais ou jogos de herança. Eu não vou dizer nada, porque eu não sei absolutamente nada sobre esses livros. Não quero saber absolutamente nada sobre esses livros. Até o momento que eu sentar e ler eles, tá bom? O primeiro livro que eu quero estar lendo agora, em junho, é Emma, da Jane Austen. É um livro que eu já estava prometendo ler desde o ano passado, quando eu comprei ele. E eu tenho muita curiosidade para ler ele. Eu sinto... Se não me engano, ele foi o livro que inspirou o filme As Patricinhas, de Beverly Hills, por exemplo. E eu curto bastante o filme. Eu sei que, obviamente, não vai ter a mesma pegada. A gente vai ter uma coisa muito mais de época aqui. Mas é gigantesco. Eu vou bem com calma com ele. E... Mais um clássico aí da Jane Austen para eu devorar e ver o que eu vou achar. Eu amei Orgulho e Preconceito. Então, eu acho que esse aqui só vai seguir na mesma linha de raciocínio. O próximo que eu quero ler, em junho, que esse, de fato, vai ser repeteco de maio. É Fox Glove, da Adaline Grace. Que é a sequência de Bella Donna. Eu preciso ler logo esse segundo livro, porque o terceiro vem para cá ainda esse ano. Então, estou bem curiosa sobre como as coisas vão se avançar. Porque, aparentemente, a gente vai ter a inclusão de mais um deus aqui. Até então, a gente tinha só a morte. Agora vai aparecer mais um. Não sei como isso vai ser... Vai ser guiado dentro da história. Apesar de tudo, eu estou bem curiosa. E eu realmente espero gostar, porque eu adorei o primeiro livro. Então... E, por último, para a gente concluir essa minha tibiar um pouco menor do que o convencional, aí, de quatro livros. Eu estou muito maluca para ler The Unmaking of June Farrell, da Adrienne Young. Esse livro aqui, eu sigo uma querida no Instagram, que eu não lembro o arroba. Eu nem sei qual que é a cara dela. Mas eu vi que ela estava surtando com esse livro aqui. E eu acho que ele vai entregar vibes invernais. Ele vai entregar uma vibe frio, inverno, sabe? E ele é curtinho. Eu espero gostar. Eu não sei muito bem sobre o que ele é. Eu já li a sinopse dele, mas eu já esqueci, graças a Deus. Então, provavelmente, eu vou fazer um vlog sobre ele aqui no canal. Não sei. Veremos. Mas é isso. Eu acho que essa tibiar menorzinha está mais singela. Para também, caso eu termine de ler tudo, eu tenha tempo para ler outras coisas também que eu estou afim. Ou em e-book, ou algum outro parado aqui. Veremos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta quais foram os melhores momentos de maio. O que você leu, assistiu, ouviu. E o que você quer ler em junho, tá bom? Então é isso, gente. Mil beijos para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.